Fora pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão Mano, vocês tão vendo que tá diferente o cenário, isso é porque eu mudei de casa, mano É por isso também que o canal tava meio sem vídeo, que eu estava sem internet Mas agora, finalmente, graças a Deus, estou com internet Meu cenário está quase pronto, só falta ali mais ou menos o fundo ali pra arrumar algumas coisas Eu vou trocar também de prateleira E no vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar algumas tunagens de alguns inscritos Que me mandaram no meu Instagram do Need for Speed Hit Studio Eu selecionei 20 pessoas que me mandaram alguns carros E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Eu vou começar mostrando pra vocês, mano, o Subaru do JFN Shark, mano Tá o Instagram dele aí no meio Mano, o Subaru que ele fez ficou muito bonito, cara, muito bonito mesmo E eu vou falar pra vocês, esse carro, quando ele mandou no Instagram, a imagem não tava tão boa Então eu tenho uma dica pra vocês Quando vocês for tirar a print desse jogo É... Tira a foto, mano, no próprio aplicativo Lá tem um esquema de tirar foto, tá ligado? Então tira por lá e me manda a foto depois, o original do jogo, tá ligado? Não tira a foto, tira a print do celular e me manda Porque às vezes a imagem fica ruim Vocês vão ver que tem várias fotos aqui que a qualidade não tá legal, cara Eu ainda fiz um tratamento de imagem, mas é porque eu esqueci de avisar vocês que era pra tirar foto direto no aplicativo e não da tela do celular O segundo carro, mano, é esse Skyline Cara, olha só a criatividade do Leandro DN Mano, ficou muito bonito, cara, muito bonito mesmo Os caras manjam demais fazer personalização de pintura, adesivos, né, cara? Nossa, e eu vou ser bem sincero, cara Eu não consigo não, cara Já tentei já Eu acho que é porque é pelo celular, tá ligado? Pelo celular ali, eu, mano, me matei pra ficar mexendo nos adesivos Eu não consegui Talvez é porque minha tela só é pequena, tá ligado? Talvez é isso Pra quem tem a tela grande, mano, consegue fazer umas obras de arte top, hein? Parabéns, Leandro Próximo carro, mano, BMW M2 Ele tentou fazer, mano, a pintura de uma equipe de drift, se eu não me engano Eu esqueci o nome dela agora, dessa equipe Mas, mano, ficou muito parecido, cara Ficou muito legal mesmo Parabéns aí ao W Teixeira, mano É nóis, tamo junto Agora, mano, temos aqui um 180SX do Artute É isso? Artute Giant TP Mano, ficou muito bonito também Esse 180SX Nesse vídeo vocês vão ver bastante 180SX e Mazda RX-7 Dá pra perceber que o povo gosta bastante desses carros Aqui temos outro 180SX Esse aqui é o Delucena que fez Tá o Instagram dele aí pra quem quiser seguir ele Mano, esse carro eu gostei bastante Porque ele, eu não sei, cara, mas ele fez alguns detalhes no carro O carro tá bem, bem simplesinho Mas tem alguns detalhes, mano, que tá fazendo toda a diferença Igual, o farol da frente Ele é amarelo, a máscara tá amarela E tem uma reservinha amarela e o japonês aí na frente Tá combinando Mano, eu não sei porquê, mas esse aqui ficou legal pra caramba, cara Legal pra caramba, parabéns aí, mano BMW i8 do Arcanjo Diego 115 Mano, sem palavras, sem palavras Esse para-shop combinou demais com esse carro Esse aerofólio também ficou muito legal Esse carro eu acho que não tinha no Need for Speed Payback, mano Então esse carro aqui vai ser um carro novo Need for Speed Heat Cara, eu não vejo a hora de lançar esse jogo, mano, não vejo Eu não vejo a hora, cara Vou fazer uma série aqui Vou postar uns par de vídeos por isso, não vejo Outro 180SX Eu falei pra vocês, mano, o povo gosta desse carro Esse aqui é do Bernardo Peck, mano Mano, ficou muito bonito também a pintura Parabéns aí pela criatividade Show de bola Mazda RX-7 Esse aqui é do André Ferreira Ah, eu acho que eu li certo Porque o Instagram dele tem um número ao invés de letras Eu acho que eu li certo Mas tá aí, mano Muito bonito o Mazda RX-7 dele Parabéns aí, mano Gostei bastante Esse aí é o body kit da Rocket Bunny, eu acho Eu acho que é da Rocket Bunny Ficou muito da hora, cara Esse aqui é do Pedro Henrique Souza Ele montou um RX-7 e montou um Viper Mano, parabéns também aí O seu Viper eu gostei demais, cara Muito mesmo O seu RX-7 tá parecido com esse aqui, né? Se for ver Eu acho que o body kit deve ser o mesmo É, o body kit é o mesmo Só mudou a cor Mano, o Viper tá da hora demais, cara Da hora demais Gostei mesmo, mano Valeu aí Parabéns pela criatividade Temos agora aqui Um outro RX-7 do TNT Performance Chico Ele colocou o retrovisor aí na frente, tá ligado? Parecido com o retrovisor do Skyline antigo, mano Ficou muito legal Essas rodas também convidou bastante com o RX-7 E também a cor, mano Essa cor aí Muito top Parabéns, mano O Gemoura 3, mano Fez o RX-7 do Pro Street, cara Cês tão ligado naquele RX-7 que aparece No trailer do Pro Street Também bem no comecinho Quando você vai iniciar o jogo Mano Ficou muito da hora, cara Só a primeira foto de cima Que não tá com a resolução muito boa, mano Igual eu falei pra vocês Se vocês mandarem a print no celular A imagem fica assim, mano Então tenta mandar a foto Direto do aplicativo O próprio aplicativo No Xbox de Hit Studio Tem uma câmera Lá no cantinho esquerdo Lá embaixo Tira a foto por ali Ele vai salvar no seu celular E me manda aquela imagem, mano Que aí a qualidade vai ficar boa Beleza? Agora o Igor Só que com o Y Ele fez um 180SX Meu xará, mano Só com o meu é com o I, né Mas ele fez Esse 180SX Da Noise Bomb Mano Ficou muito da hora Ele colocou umas bandeirinhas No Japão ali na frente Parabéns aí Pela criatividade, cara Gostei demais Esse carro Brian Magic Fez aqui o Infinity Mano Ficou da hora demais Essa cor no Infinity Esse aerofólio Eu acho que tem como colocar também No R35, né, mano Que eu acho que já coloquei Já no R35 Esse aerofólio Cara, ficou da hora demais, mano Da hora demais Parabéns aí, Brian É o Brian, mano É o Brian Outro RX-7, mano Está aí o Instagram dele aí Que ele fez Mano A pintura ficou impecável, cara Gostei demais, mano Parabéns aí Pela criatividade Agora, mano Skyline do Brian, né, cara Não podia faltar, né, mano Eu sabia que os carinhas Faziam esse carro Teve outros inscritos Que já me mandaram também Esse carro Que eles fizeram Mano, todo mundo que fez Ficou filé Ficou igualzinho do filme Esse aqui foi um dos que eu achei Que ficou melhor Então, parabéns aí, Rafael 74014 Pelo seu trabalho Pela sua arte aí Top, mano Agora um Porsche 911 GT3 Do Island Souls Eu acho que eu li certo Eu acho que é isso mesmo Mano Uma pena que a qualidade da imagem Não está tão boa assim Mas ficou muito legal Esse para-choque aí Eu acho que é da Rocket Bunny, né, mano Ele colocou um adesivo da Rocket Bunny Então Esses para-choques devem ser da Rocket Bunny Mano Ficou muito da hora A cor também Combinou bastante com o Porsche, cara Parabéns aí Outro 780SX, mano Dessa vez foi o Yuri Nunes Que fez Mano Que vinil top Que você inventou, hein, cara Parabéns pela criatividade É impressão minha Você fez até uma telinha No vidro ali Do motorista, cara Aquelas telinhas de rali Mano Top, cara Top demais Você é louco Se foi você que fez isso aí Ficou Meus parabéns, cara Meus parabéns Deve ter tentado um trabalhão Só de imaginar Eu já estou ligado O trabalho que deu, mano Parabéns, mano Outro Mazda RX-7, mano Dessa vez foi o Victor Caracol Que fez A imagem também Não está muito boa Da próxima vez, mano Lembre que aqui no cantinho Tem um símbolo da câmera Então tira foto por ali Que a imagem vai chegar melhor pra mim Demorou? Mais um RX-7 Caraca, mano Só dá RX-7 E o Nissan 180SX aqui Dessa vez foi o Felipe Magalhães Que fez Mano Ficou muito top O seu carro, cara Parabéns Essas rodas combinou bastante Com o carro também Deu pra ver que você deu uma Cambagem nas rodas, né, mano? Parabéns aí Esse espalho da Rocket Bunny Vai fazer sucesso Quando o jogo lançar, hein, mano? Eu vou tacar nos meus carros também Top demais Você é louco Agora, mano, pra finalizar o vídeo Dois carros aqui Do Ayrton Santos The Crazy Ele fez um Subaru E um Mazda RX-7 Mano Em específico A pintura do seu Subaru Ficou muito top Porque eu tô percebendo Que você fez um adesivo ali De caveirinha vermelha E tá combinando com a roda Que também tem os detalhes vermelhos Mano Ficou louco demais Parabéns aí E eu também gostei Da pintura do seu RX-7, mano É difícil ver um RX-7 Com essa cor, né? Ficou da hora, cara Gostei Parabéns, mano Bom, mano Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Se gostou Não esquece de deixar o like E se vocês também gostou, cara Desse vídeo Comenta aí embaixo E compartilha o vídeo Pra eu fazer uma segunda parte dele Beleza? Na próxima vez, mano O vídeo vai ficar melhorzinho As imagens vão ficar melhor Porque eu dei uma dica pra vocês Tirar a foto diretamente do jogo, né? Então aqui no cantinho Tem um símbolo de uma câmera Tira a foto por aqui E me manda lá no meu Instagram Que é Arroba Igão Underline Play Demorou, mano? Se inscreve no canal aí Se você ainda não é inscrito Estamos quase chegando Em 30 mil inscritos Quando eu tiver em 30 mil inscritos Eu também vou fazer Um vídeo especial pra vocês E, mano Não esquece também De deixar o sininho aceso Deixa ele barulhento Porque sempre que eu posto Vídeo aqui no YouTube Ele vai te notificar Aí no seu celular Demorou? E, mano De agora em diante Vai ser vídeo diário, tá? Então todo dia Vai ter vídeo aqui no canal Porque agora eu tô com internet Já fiz a mudança Tá tudo certo Então podem ficar tranquilos E logo, logo também Vou começar uma série Pra vocês aí No canal Não é surpresa Mas vai ser uma série da hora De um jogo Que vocês estão pedindo bastante Demorou, mano? Pessoal Então foram nessa Valeu, até mais E... Fui Fui Tchau 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 Tchau